Olá, fera! Aqui ele quer que a gente represente graficamente e também descubra quanto é o valor do módulo, módulo dele, né? Do vetor 2A mais 3B. Ele quer que a gente descubra isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de R, tá bom? Vamos encontrar quem é essa resposta, esse vetor resultante, 2A mais 3B. Lembrando que o A, se a gente olhar aí, ele engloba dois traços, dois quadradinhos. Como cada quadradinho vale uma unidade, o tamanho dele são duas unidades. Enquanto que o B só engloba um quadradinho, ele tem o tamanho de uma unidade, beleza? Então vamos lá, quem seria o vetor 2A? O vetor 2A seria este vetor aqui que eu estou desenhando agora, grandão e para cima, e que tem o dobro do tamanho que tinha o vetor A. Então se o vetor A tem tamanho 2, o vetor 2A vai ter tamanho 4, confere. E ele quer que a gente some esse vetor com o 3B. Se o vetor B está para a direita e tem tamanho 1, o vetor 3B também está para a direita e vai ter tamanho 3, esse é o vetor 3B, vai ter tamanho 3 unidades. E ele quer que a gente tire a resultante desses dois caras, some o vetor 2A que está aqui com o vetor 3B que está aqui. Então a gente pode usar polígono ou paralelograma, eu vou usar polígono aqui. Desenho o primeiro vetor, onde ele terminou que foi aqui, eu começo o outro, então pego o outro e coloco aqui. E aí quem seria a resposta? A soma desses dois, a resultante, ligar o começo de tudo ao final de tudo nessa ordem, já que eu estou usando polígono. Essa é a resposta, então já representei graficamente, ele está para lá. Só que ele também quer saber o valor dele. Como o vetor A está totalmente na vertical e o outro totalmente na horizontal, eles formam 90 graus entre si. Então eu tenho um tamanho 4 unidades aqui, o outro tamanho 3 unidades aqui. E aí a gente nota que depois de desenhado, a gente sempre usa geometria. Se a gente olhar para a geometria daqui, a gente tem Pitágoras. O tamanho de R ao quadrado, que é a hipotenusa, seria 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí a gente sabe, 16 mais 9 é 25 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então quem seria o vetor 2A mais o vetor 3B? Seria esse vetor que está para lá, nessa direção e sentido, e que tem tamanho 5. Está aqui a resposta. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!